Fala galera, beleza? Pessoal, vamos seguindo aí, God of War no PS5. Mano, que jogo top, hein? Ó, dá boa. Quem é novo, se inscreve, dá um like. Quem já é do canal, dá o like, comenta, compartilha. Mano, o jogo é muito top. Acabamos de fazer uma viagem surreal entre reinos, que a bruxa nos ajudou. E agora a gente chegou numa cidade, num reino, sei lá o que que é, chamado Alfheim. E aí é o início de gameplay nesse lugar. Aqui tá a portona, né? Deixa eu até ver aqui, já permite a gente voltar agora. Infelizmente a bruxa não conseguiu seguir conosco, né? A bruxa foi capturada de volta, né? Eles levaram a... Os deuses não gostam que a bruxa venha pra cá, então levaram ela de volta. Tá? O que é aquilo? Nós temos que seguir, pessoal, lá em cima, ó. Tá vendo aquela coluna de luz lá, ó? Nós temos que chegar até lá, é o nosso objetivo. Então vamos embora. Vem comigo. Vamos curtir esse jogo aí, que esse jogo é fantástico, pessoal. Eu ainda tenho falado aqui no canal, que eu tô gostando mais de jogar esse God of War, que eu nunca tinha jogado, do que... jogar o Assassin's Creed Valhalla, que é o Assassin's Creed novo. Tinha alguma coisa brilhante ali. Olha pra cima! Que... 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 eita... Vai começar as treta agora. Nossa! O que foi aquilo? Não é da nossa conta, garoto. Concentre-se. Oi! Será que ele fugiu? Ficou com medo? Eita lasqueira... Já tem um negocinho aqui, ó, ó. De graça! 245 hacksilver. Aqui, garoto. Lick, getroles. O que diz aí? Hum... É sobre uma... Guerra Eterna pela Luz. Não entendo. Se os dois lados precisam, não é só dividir? Ganância. Isso costuma causar muitas guerras. Tá que trancol, é isso? Vamos ver do outro lado. Nada, vamos seguindo. E aí, a treta que vai rolar. Aí, ó. Ele chegou voando. É guerra. O fim de uma. Os de tônica perderam. É... É... O... Cara, louro. Toma aí, ô trouxa. Ué, tu batendo no teu filho, tu tá achando Vou ter que encher esses caras de porrada Toma aí, teu próprio negocinho Rapaz, não tem noção do perigo não, cabra Pronto, terminei na mão Por que o Doc atacando a gente? Não fizemos nada Tem medo da gente tomar o território deles, né? Só fiquei com o Doc e matou o elfo Vamos lá ver Tadinho Vida, vida no máximo é legal, hein? Claro, vamos abrir o canto Eeees, vida no máximo Qual é, mano? Tem alguma coisa aqui que a gente vai ter que descobrir Estourar, estourar Lá em cima, viu? Lá em cima o que, groto? Pior que ainda não vi nada, mano Vamos ver aqui, ó Ele tá aqui O que que esse moleque tá vendo? O que que esse moleque tá vendo? Ahhhh Rapaz Dois coelhos com uma machadada só Disse alguma coisa? Não Ah, tá Um baúzão desse só tem isso, né? Opa, conseguimos o símbolo da coragem aqui Pelo menos a gente tá mais perto da luz Vamos dar uma olhada aqui, aqui é a água É, estamos evoluindo, né? Então vamos cada vez mais perto da luz Espera, aquele é o síndrome O lugar é bem bonito, né? E por enquanto tá até meio fácil, né? Aí, ó Fala, Marrelka Fala que tá fácil Indicadores de área na bússola Quando a bússola ficar dourada Indica um objetivo em algum lugar da área Procure pistas ao redor Olha, tem um barco emaranhado logo ali É É Ah, que a gente não entra É É Tá, então vou do lado de lá Opa, o elfozão tá aqui Como chegou antes de nós, anão Disseram que nosso caminho era o único entre reinos Pode ser o único caminho pra vocês Mas anões são cheios de surpresas Isso não é resposta Ah, é bom preservar o mistério As coisas ficam muito banais Quando se acumula todo o conhecimento arcano que eu tenho Explorar os reinos em busca de recursos exóticos Produzir criações que desafiam a imaginação Pra um novato, tudo isso deve parecer magia Ah, tá bom É magia Tá feliz agora? Cuidado no caminho Não sobrou ninguém legal por aqui Depois que as pessoas se foram Tipo, eu odeio generalizar Mas a maioria só quer te matar Boa dica Ah, não é da minha conta Mas se eu fosse você Lavaria o pescoço pra tirar esse símbolo Disseram que isso nos protegeria Era mentira Ah, não É uma runa de proteção sim Mas esse pigmento só ganha textura de tinta Quando misturam com urina de javali Será que morrer é tão pior assim? Talvez um pouco Bom, o pescoço é seu Uau Sindri, você sempre foi tão... Limpo? Nem me dera Não, eu era anti-higiênico como qualquer outro anão Até que uma bruxa vanilha me fez mudar Com sua magia Ela descobriu centenas de milhares de peixinhos em toda nossa volta Tão pequenos que nem dá pra ver Não É sério E se eles entram em seu corpo, você fica doente Mas a bruxa me falou de uma madeira Um carvalho Que é um restringente natural Não deixe os peixinhos se espalharem Agora, eu faço todos os punhos de carvalho Viu? Eu penso nessas coisas Tá, ao trabalho Tá, agora acabou Garoto Ah, tudo bem É uma ótima pergunta Bom, o meu irmão não é tão cuidadoso quanto eu Aliás, ele prefere trabalhar com metal usando... Oh... As mãos nuas Oh... Sem luvas Ele disse que só assim pode ouvir o que o metal quer Se mexer demais em prata bruta, sua pele muda irreparavelmente Ou seja, pra sempre Mas eu não comentaria com ele Você sabe por que pode ser sensível Acho que faz sentido Tá, acho que já tá bom dia Ah... Uma distração vai cair bem Vamos lá turma Aprimoramento no Machado Leviathan Que que vai dar pra gente dar um up hoje? Então, confeccionar não vai ser... A gente já tem... Vem garotinho Onde paramos? Expor fraqueza inimigos estrangulados por Atreus Recebe mais danos Mano, não sei se é um... Caraca Caraca Calma aí, ele já tem um... Um pombo Um Detalhes Morar e comprar encantamentos. Tá, vai dar um pouquinho mais de defesa e força. Mas vai gastar tudo mil. Esse dá dois e quatro. Para o machado não vai dar em turma. Beleza, chama congelado. Vou melhorar o machado. Vai me dar mais quinze de força. Reduz o tempo de recargo das flechas do arco de guerra. Porra, mas são vinte e cinco mil Hacksilver. Tá, vou melhorar esse aqui. Quem diria? Reduz o tempo de recargo das flechas do arco de guerra. Disparo preciso. Aqui, vestimenta única, básica. Aumento de velocidade de recuperação de Atros contra os ataques inimigos. Assistência de pedra e de saúde. Às vezes Atros pode encontrar pedra e saúde quando o Crater estiver ferido. Um, segundo o Chater na Plus. Instinto o que não vai chegar aqui para a sua mãe. Ele vai ficar mimado. Boa. Outra coisa para você então? Só. Não sumam, hein? Estamos seguindo. Pô, só em ter conseguido dar um up na força eu acho que já vai ajudar bem no caminho. Tem que acertar aqui todos Então simbora O que disse? Não disse nada Mesmo? Tá bom Bora, vamos dar um rolê de barra Sua mãe falou sobre esse reino? Não muito Só disse que como os elfos viviam lutando pela luz Eles ficaram isolados Oh, boa luz aí Orvalho de recarga Da Igg Brasil Épico Um pouco de orvalho da árvore do mundo Traz benefícios duradouros Aumento permanente Aumento permanente de recarga em dois Puxo, hein? Temos que dar uma melhorada aqui O combo de arremesso preciso gera uma imensa implosão de impacto É aqui, ó Mire e segura Três auras Três auras e um único inimigos Vou dar um up nesse quinto Foi Vamos ver os combates corporal Um ataque pesado que finaliza o combo de ataque Aumenta a resistência contra interrupções durante esse ataque Aumento permanente Ñmcio E aí Amém. Amém. Vamos lá. Causa dano de gelo adicional durante esse ataque. Vamos ver aqui. Mano, eu não melhorei nada do meu escudo. Agora vou colocar esse aqui. Combate com escudo. Quando estiver desarmado, segure R1 para dar uma rasteira nos inimigos causando danos moderados de atordoamento. Ao se esquivar, desarmado, segure L para frente e pressione R1 para desferir um ataque rápido. Não, muito avançado para mim. Quando estiver desarmado, segure R2 para atacar com escudo e causar dano moderado. Pressione R1 após um bloqueio de último segundo para contra-atacar com escudo. Esse aqui eu gosto. Pressione R2 após um bloqueio de último segundo para contra-atacar com escudo. Ao correr desarmado, pressione R2 para desferir um poderoso ataque com o ombro, afastando os inimigos pelos ares. Troca de postura ao pausar momentaneamente. Após qualquer ataque desarmado, nova postura. Pressione R1 para desferir um poderoso gancho. Pressione R1 novamente para encadear uma poderosa pancada. blocar um projétimo no último segundo absorve o impacto e redestirando o projeto para quem disparou. Esse aqui é bom. Mas calma aí que tem esse aqui, ó. Esse aqui eu não me deixo comprar. Ah, esse eu já tinha comprado. Em furo espartano, segure R1 para desferir um poderoso ataque ceifador, afastando os inimigos em grande velocidade. Esse aqui eu não queria se colocar. Em furo espartano, pressione R1 para executar um pisão rápido que causa dano em torno a todos os inimigos próximos. Vem galera, vão ver o Toatros. Combate especializado. Bom, gasta só R$250. Esse aqui, ó. Trabalha em equipe. Atros ajudará Kratos em certos estados de vulnerabilidade inimigo. Ou quando o Kratos for atacado. Claro que então R$250 só. Quando o Atros estiver estrangulando o inimigo, pode executar um combo se Kratos lançar ou impedir o inimigo para longe. Tá, vou dar também. Vou dar um op no menino. Atros pode executar vários ataques que causam dano de atordoamento quando os inimigos estiverem próximos. Dei um up aí na carcaça do moleque. Aumenta a taxa de disparo do arco de guerra. Tá bom. Não quero ver, Atros. Agora tu vai ter que trabalhar, vagabundo. Vou crescer esse aqui. Um combo de RB se preciso. Pronto. Deixei 1.000. Agora aqui em armadura. Assistência de pedra de saúde, ó. Já tá. Entendi por que que tava. Tá tudo certinho. Pronto pra seguir. Mais uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou. O que foi garoto? A bruxa tá entrando na cabeça dele. Vozes. Não tá ouvindo. Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Parecia... Maligno. Caraca. Será que vai despertar um poder no menino? Vou dar um rolê aqui pra ver o que tem. Não. Não. Tem nada aí. Eu perdi tempo rodando isso. Vamos. 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 ver. Vamos. 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 vem aqui, ó. lá arre grease. Será que não vai acontecer nada nessas águas mesmo? Deixa a gente chegar lá? Olha só aquilo. Deve ser o tempo que ela falou. Lago da Luz Mano, olha que imagem Caraca Ó Aquele momentozinho pra princípio Pena que os elfos não conseguem se resolver Alfheim é um lugar tão lindo Mas fica feio com a vida Espere Terminamos isso depois Olha, também tem vasos de areia em Alfheim O que diz aí? Sem mim ou em mim a morte é garantida Dentro de você sou a mais pura vida Mas não tem nenhuma runa por aqui Ah, vamos encontrar De volta ao barco Caraca É galera, eu vou ficando por aqui Porque senão o vídeo fica muito longo Até a próxima gameplay Falei que eu vou explorar essa região toda aqui Mano, tem água no jogo Acho que tem razão As runas não estão aqui Será que é melhor voltar pro tempo? É isso aí galera Quem é novo se inscreve no canal Quem veio até aqui Mano, dá o teu like Comenta, compartilha, beleza? Valeu